de volta com o programa casa sua dessa terça-feira e gente no começo do programa eu falei que vai rolar prêmio aqui na casa sua desde que você comente aqui na nossa live pode ser na cultura FM TVC pode ser na live JP News MS o seu palpite e eu dei a primeira dica as dicas são cumulativas conforme as pessoas vão palpitando e não acertam cada dia eu dou uma dica nova a primeira dica a que eu dei no início do programa é é um item básico que tem em casa todo mundo tem ou suponho que tenha né ainda mais morando três lagoas a deve ter quem já tá interagindo aqui comigo Ivanilson da Silva Borges ele que é morador da Vila Piloto 2 falou que quer ganhar o prêmio o Ivanilson não é só dizer que vai que quer ganhar tem interesse tem que arriscar palpite assim como a Sara que mandou aqui eu quero ganhar mas tem que falar o palpite daí o Ivanilson mandou cadeira tapete ventilador vamos ver vamos pensar quem mais Marília cara mandou mandando boa tarde boa tarde para Marília também e gente fica à vontade pode interagir aqui no nosso bate-papo na nossa live que até o final do programa eu vou dizer se alguém acertou ou se ainda não acertou e aí eu revelo o prêmio caso alguém tenha acertado mudando de assunto gente olha só você sabia que hoje é o último dia do inverno pois é nem parece que a gente atravessou a estação considerada mais gelada né dá para acreditar que ontem mesmo foi o dia mais quente do ano aqui em Três Lagoas em pleno inverno agora o inverno está partindo e dando lugar para uma nova estação a estação das flores a primavera que se inicia amanhã 22 de setembro às três horas e 21 minutos da tarde e olha eu conversei mais cedo com a meteorologista Vanessa Fernandes e ela me disse sabe o que que na primavera as temperaturas vão subir ainda mais do que a gente já está sentindo na pele gente será que dá dá para esquentar mais o prognóstico para a estação é de que os termômetros devam ultrapassar os 40 graus especialmente aqui para a nossa região o calorão vai piorar e as chuvas não vão chegar no volume que a gente tanto deseja infelizmente bom eis que com essas informações em mãos eu resolvi para as ruas aqui de Três Lagoas para saber como que os moradores estão enfrentando esse calorão de meu Deus vamos acompanhar primeiro o que a emil de me contou ela que é nordestina natural do estado do Maranhão e confessou que está sofrendo viu vamos ver e nilde você estava me contando que você é natural do Maranhão e se mudou para Três Lagoas há pouco tempo você está sentindo a diferença climática daqui muito porque na minha região é quente que é nordeste né porém venta e nunca chegou a eu nunca experimentar uma temperatura de 40 graus no máximo no Maranhão chega o que a 30 31 no máximo e isso é muito raro muito difícil fora que a umidade relativa do ar aqui em Três Lagoas principalmente é muito baixa né a gente sente na pele a gente fica mais cansado mais fadigado exatamente se mexe até com a nossa disposição é você chega em casa você não tem mais posição para fazer outras coisas para estudar e tudo e é bem mais complicado a gente sente bastante pois é então pegando carona nesse assunto eu queria falar que quarta-feira inicia a primavera que é uma uma prévia do que o verão nos guarda e esse ano a primavera vai ser de regaçar sem chuva e altas temperaturas isso te anima não isso desanima um pouco sabe desanima um pouco mas é assim a gente tá aqui pra isso a gente vai lutar né matar não vai complicado né minha gente a umidade relativa do ar também segue muito baixa e não é de hoje e não é pra menos sem chuva e com todo esse calor fica difícil mesmo inclusive ontem a umidade relativa do ar aqui em Três Lagoas chegou em 10% a gente sabe condições mínimas né mais favoráveis tem que ser de pelo menos 50% mas agora se você pensa que Três Lagoense nato Três Lagoense raiz aquele nascido aqui em terra as Três Lagoenses não sofre e que por isso tá acostumado com o calor eu te digo que não é bem assim olha só o que a Tainara me contou vamos ver tá acostumada com o calor de 40 graus mas esse ano tá castigando nem parece que a gente tá saindo do inverno como é que você se sente assim inverno fazendo 40 graus nesse fim de semana esse fim de semana foi recorde tanto calor é complicado né esse calor é difícil é dá pra gente perceber que o ano que vem vai ser bem pior e a gente não sabe o que que tá acontecendo com esse que esse clima nosso que pode acontecer no nosso futuro porque é é muito calor ainda mais pra gente que trabalha na rua menina esse sol castiga nem me fale eu sei muito bem o que é isso e pra primavera que primavera estação que antecede o verão como eu disse ali é uma prévia do que o verão nos guarda né é já foi anunciado prognóstico pra primavera deste ano é altas temperaturas e sem previsão de chuva o que só desanima só desanima com certeza principalmente pra quem tem sítios colheitas né não tem chuva então assim as pessoas que dependem hoje em dia com essa crise as pessoas que dependem de chuva pra poder ter colheita pra poder ter vendas que no caso eu tenho meu avô também que tem sítio ele só tá precisando de chuva vai ser complicado e em casa aqui que você faz é ventilador outro ventilador é bacia de água umidificador em casa eu tô sem ventilador é tanto que eu tava te falando sobre os pernilongos é eu coloco só bacias em voltas mesmo uma toalha molhada pra poder umidificar o ar porque eu tô sem ventilador então é complicado como é que você sobrevive tem que sobreviver né é complicado poder dormir então a gente consegue dormir mais durante o dia do que a noite gente não tá fácil mesmo vocês viram aí a Thaynara ela que é vendedora precisa passar o dia todo exposta à luz solar né ela exposta ao sol por conta da profissão fica o dia todo batendo perna porque a profissão dela exige isso e chega em casa você viu o que ela contou ela não tem ventilador em casa puxa vida gente ela vai dormir ela precisa colocar bacias com água no quarto pra se refrescar não tá fácil né minha gente agora vai começar a primavera como todo mundo sabe primavera é só um spoiler do que vem no verão né pelo menos o verão a gente espera um pouco mais de chuva em relação à primavera né mais chuva por falar nisso o prognóstico aqui para Mato Grosso do Sul é de chuvas isoladas em um volume muito baixo e para piorar na nossa região região leste de Mato Grosso do Sul aqui nas redondezas de Três Lagoas essa chuva não vai chegar então é preciso continuar com a hidratação à procura de sombra de água fresca um umidificador em casa quem puder ter deixar sempre ligado ar condicionado é muito bom mas às vezes também pode fazer mal para o nosso nariz principalmente né porque resseca e daí um umidificador é tão necessário por falar em estiagem tempo seco eu convido você aí a nossa audiência do a casa sua a ficar ligado principalmente na quinta-feira depois de amanhã porque aqui no a casa sua quinta-feira é dia do quadro explicando direito e nós vamos falar justamente sobre isso como que a estiagem está castigando o trabalho de produtores rurais né pessoas que estão aí tendo sua safra é por vezes prejudicada o leite a vaca e principalmente esses produtores rurais que contraem empréstimos e financiamentos para dar conta do seu negócio da sua produção agrícola da sua produção rural e está sofrendo com a estiagem é o tema do nosso explicando direito que está super temático essa semana aqui no a casa é sua bom antes de eu ir embora deixa eu só relembrar aqui no na nossa live que o pessoal que estava comentando a respeito do presente do dia de hoje eu dei aquela dica que todo mundo tem em casa item básico que todo mundo tem em casa só que tainara me deixou mentir porque tainara não tem esse item em casa qual que é o item o ventilador e já temos um sortudo já temos quem acertou o palpite temos tambores produção tem como rufar os tambores aí para nós que nós já temos isso aqui do dia ele o nosso telespector que todos os dias me acompanha aqui na live e Ivanilson da Silva Borges ventilador também arriscou 30 e 10 palpites né um ele tinha que acertar brincadeira Ivanilson Ivanilson acertou palpite ventilador a Sara falou chuveiro é essa área chuveiro também é tão necessário quanto nesse calorão de três lagoas pois é minha gente deu minha hora aqui no a casa é sua é hora de partir mas antes deixa eu te contar um recadinho especial que vem lá da loja estrela casa e decor a loja que ajudou a minha equipe aqui no cenário de casa com os móveis e decoração do cenário do a casa é sua corre dá uma passadinha por lá a loja estrela casa e decor fica na rua João Silva 929 no bairro Lapa ó beijo para você até amanhã um beijo especial para o pulseirinha que chega na sequência com pulseira de prata tchau tchau e aí e aí e aí e aí e aí